E eu quero que você conhece, baby No one can force you stand up Moshimosh To every record I own Pupu, papu, 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 papu É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te Eu, eu, eu estou mal por aqui Eu não me engano, não me engano Você está bem, não? Você está bem, porque você é ruim Você está bem, mano A BATO PAPO GENTLEMEN ALANGAMO LABE MIGU NEYA HABEN GONE A BATO PAPO GENTLEMEN A BATO PAPO A BATO PAPO EMPORTANCE BUTER INSPE olmuş Neeson! 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 Fuck the internet, I ain't tryna go viral I got at ya baby mama and I beat it like Mike Got a bitch named Harley, ride it like a motorcycle And her parents were religious, so she like to read the Bible Skip church just to fuck shit and that's a lil' slut For the longest she been wanting me to put it in her butt Amateurs can fuckin' suck it Fuck their wives, drink their blood Come on Jeff, get em! afood ô ô ô ô ô m T hey Se inscreva no canal.